Tá gravando agora, cara. Agora é oficial, velho. Salve, salve! Salve, salve, caramba. Estamos aqui mais um game. Sim, agradecer. Essa build aqui, cara, pra você conseguir sair do Gold, ela é ótima. Sim, agradecer pro Gold, é perfeito. Roda de suporte. Vou te mostrar agora nessa gameplay. Porque é tão roubado e a Riot tem que nerfar. Nerfar, Riot. Ela tá foda. Não tem como perder. Easy, easy, easy. Vou jogar tomando café, mano. Porque em si não tem nem como perder esse game, cara. Rugem com a fúria do Trovan. O Trano fez a boa, trocou, né? Porque você ia de Angle. Sim, sim, a gente ia de Angle, velho. Mas o cara fez a boa aqui pra nós. Falou pra lá. O cara tá um de duro, tá legal? O cara respeitou. É aquela famosa, né? O todo mundo respeita. Os caras tão dando níveis ali já, ó. Já viram o Volleyball, já recuaram. Então temos um ponto aqui que é o medo, né? Os caras sentem o medo. É, tinha pressão já. Tá ligado? Tinha pressão já, os caras tão balançados, velho. Os caras tão balançados. Eles não vão dar impede porque sentiram a pressão de Singed, tá ligado? Singed atualmente é a nova era do game. Ganha game solo. Boa. Então vamos lá. É... Saber a hora de eu ser engajado, tá ligado? Singed é DC, consola qualquer ADC. Não importa DC, ele sola. Olha lá, os caras tentando dar apoio na gente. A Vayne acha que vai me matar. Mas eu não esqueci que eu tô de barreira. Max? 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 Flash, ó. Ignat? Boa. Será que dá bem no cara? Pegou, pegou, pegou. Peguei. Olha lá. Double kill easy. Easy demais, cara. Easy peasy. Eles entenderam alguma coisa aqui? Mais fácil, isso é impossível. O cara achou que ia me matar. Então daí vá. Achou que não, assim ia exercer. Tá vendo? Falei, fácil, velho. Fácil. Teve complicação, deu de cabeça? Não. Tudo calculado. Eu sabia que eles estavam na bust, entendeu? Sim, todo mundo não sabe que a gente tem um pressentimento. Eu sabia que eles estavam na bust, que eles iam no caminho do carro. De barreira. De barreira debaixo da torre. Já pulou. Esqueceu de Max, entendeu? Eles esquecem que é uma dupla. Eu fiquei batendo o Free na Vayne, cara. E o Brown tentando te dar e vá. Vamos quase aproveitar dos nossos louros da vitória. Agora vamos fazer uma botinha de armadura, né? O patrão. Eles vão achar. Ah, sim, Gued. Botinha de armadura. Vai dar dana. Eles esperem verão. Vou botar a nossa punta aqui. O foda é que ela estuna no auto-ataque só por causa do Brown, né? Exato. O nosso talque é um estuna. Não, não está crescendo, velho. Vai, 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 vai. Pegar qualquer um, pega qualquer um. Peguei aqui. Bora. Easy, velho. Easy. Gameplay pura. Gameplay limpa. Está vendo? É easy, cara. Quando a gente fala que é roubado, é porque é roubado, está ligado? Roubado, velho. Isso aqui não é normal game. Isso aqui é ranked. Ranked, velho. Ranked. Está jogando ranked. Não joga normal game com... Aqui não, velho. Isso aqui é ranked. O que está jogando ali... A flor da potência, tá ligado? Para conseguir matar a gente, sabe por isso? Não sabem que o Singed é muito roubado. O Riot não é de flow ainda, certo? O Riot esqueceu de Nefar. Aconteceu um erro aqui na Matrix, tá ligado? Então o Nefar não conseguia descer. Ela viu ali, descendo... Ela viu o Volibear, mas ela ficou com medo. Cuidado aí. Max. Cuidado aí. Sem vacilos. Sem vacilos. Aí, kill de graça. Kill de graça não, né? Vai ser. Vamos pegar só. Se eu pegar só, eu gostei do que está aqui agora, velho. Eu ficaria tão forte, tão forte, que eu matava o Silvio sozinho. Deixa eu ver se posso pegar uma opção um pouco aqui. Acho que eu vou fazer aquele item lá que aumenta o dano, tá ligado? Esse aqui, ó. Acho que não, velho. Pode ser uma build mais tanque, velho. A gente vai jogar por leite, tá ligado? Ele é tanque, ele é tanque. Ele aumenta o dano. Pode ser, velho. Pode ser. Ele diminui as maduras e a gente sente a mágica dele. Pode ser, cara. Você é o expert aqui em Volibear, eu sou o expert em Sink. As builds que a gente fizer tá ótimo. Vamos lá, então. Vamos voltar pra linha aqui, né? Você pode perceber que meu farm tá um pouco abaixo dela, mas claro, né? Sou um Sink de Natura Vine, mas em si, você pode perceber também que eu tô aqui com duas assistências e uma kill. Tô com um build superior aqui. É, eu não tô com medo ainda, por mim, né? O boss não tá apostado. Ela tá somente com um negócio. Cara, se você for passar, a gente mata, velho. Sério. É muito minha. Consegue? Não, calma. Calma, sem um. Deixa o alvo aí, deixa lá. Melhor deixar. Ah, ele ali, amiguinho. O braão vai vir, tiraram a nossa ward? Tiraram. Eles tão botando a ward. Sempre é bom limpar o atos aqui, as visões dos caras. E como? Se nós quiser fazer qualquer coisa pelo coach, faz. Olha lá, um drag. E brigando esse drag aqui, a gente brinca. Drag aqui é nosso. Tá vendo? Mais um drag de fogo. Graças ao quê? Ao Sink de... Você ia falar, ah, é troll. Vocês falam, ah, é troll. Não, não é troll. Sim, é desse. É um novo meta. A verdade, você tá tentando responder isso. Mas é um novo meta. Você tem que ter um vôlei bom no suporte também, né? Exatamente. Tem que ter um suporte bom. Não é um suporte bom. Não é um suporte bom. Por quê? Porque o suporte vai achar que é um pick troll. Entendeu? Aí, como acha que é um pick troll, ele não te ajuda. Da forma que é preciso ajudar. Vou pra cima. Mas, vem sim. Vamos frisar. Frisar o wave aqui. Frisar o wave aqui. E eu, eu dei o adotado, eu errei. Porque eu... Eu dei uma skill ali. Também deu o adotado aqui de troll, mas... Acho que dá pra... Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos lá. Ignite. Dá pra matar. Dá pra ver. Dá pra ver. O inimigo foi eliminado. O que eu falei pra vocês? Singed, velho. Double kill. Max morreu. Ele morreu. Por quê? O Ignite demorou um pouco pra sair. Tava no final de dar um cooldown, mas... Esse front aí limpa, tá vendo? 3 kills. Singed, 3 kills. A gente acabou de soldar. Uma vine. Um problema. Uma lane muito forte. Por quê? Porque é roubada. Vamos lá, gente. Façam. Singed é descer na Tazank. Muito roubada. Muito roubada, cara. Muito roubada. Você sobe de elo fácil, eu pensei assim. Esse aqui, boy. Ó, tem um brau aqui descendo. Olha, o telefone fechava onde tava me fechado. Fácil. Bapei. Boa. Tô falando, caralho. Não tem como perder. Não tem como. Não tem como. Muito roubada. Muito roubada, velho. Você viu? Tanto que eu tô me dando a vine. Eles, ó lá, tão catapingando drag, velho. Sem vida. Veste lá, vai lá, rapaziada. Sem vida de semana, velho. E ali é... Progmática. Drag nosso, drag nosso. 4, 0, 5. 4, 0. 4, 0, 4, 4. 5, gente. ADC. Tá vendo? Simples, simples. Coisas básicas, velho. Place. Basis. Cuidado aí que tem uma ira lá também, velho. Direta aí. Cuidado. Fudeu. Fudeu porque o outro ano não chegou. Não, chegou... Caralho. Mano, a mina me fumou, velho. A Vi, realmente. Deu um momento. Ah, mano. Morrer. E o drag nosso. Drag nosso, drag nosso. Drag nosso. Drag nosso. Eu tomei muito da... Eu tomei tudo da Irelia, velho. Ela já afetou tudo em mim. Olha, da Fling Night. Que eu erre. Nossa, você viu esse mate da Vita, né? Errou o Smat. Nossa, a gente tem que parar o mundo lá, né? Que o Funkiste tá tomando aqui, ó. Na verdade, ele até... Ele não tá tomando uma surra. Tá sendo estrapeado. Ah, eu tô entendendo que o Picante... O que eu pegava. Tá botada. Eita. Ó lá, fechei dois itens, cara. Ela não fechou nem o item direita, vai. Fechei dois itens. Todo mundo na frente. Então, morri ali. Tô 7 bar 1. 7 bar 1. 5. Podem dizer que se engredecer pra 1, né? Eu tô com 12 caras de vida. Tô com muito dano. Você tava com mais vida que eu, velho. Exato. E tem fechado. Farm sempre. Mais farm que a Vine, velho. Mais farm que a Vine. A gente tava melee contra um... Né? Com Ranged. A gente conseguiu farmar mais do que ela. Por quê? Porque eu tô roubada, velho. Tô roubada. Se o meu E desse dano, cara. Ela ia tomar um dano da porra, né? Ela pulou no meu E, tá ligado? Ela voltou no meu E. Cuidado pra gente não ser fechado pelo Brawl por trás. E a Vine, que tinha que ter feito de 3. Eu queria muito bater nessa torre, mas eu não posso. Aqui, tá? O ar é aqui. Corre. Não, eu vou correr. Não, eu vou cair. Não, eu vou cair. Ah, eu tô tomando tudo, velho. Tomei tudo, velho. Morreu os 3. Finga de roubada? 3 não. O outro me deu. Tá, tem fogo barão, velho. Barão, barão, barão. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Sua equipe destruiu uma torre. Acho que a Vayne quitou. A Vayne quitou. Vayne quitou. Não, tá. Temos a Vayne quitou. Tá base, tá base. Tá base? Não, tá base. Chica que tá ganhando. Aí não apareceu mais. Ah, lá. Eu curei muito. Só falta matar todo mundo pra completar a passiva do... Da secundária. No caso de cura máxima. Mas eu curei muito. Eu curei 1k na secundária. E 500 também na primeira cura. Conquer realmente eu não curei muito. Mas em si, o de resto, velho. Muita cura. E como o Crenci tá aqui, não pra curar. Realmente pra destacar Conqueror atualmente de Singed. A gente tá um pouco complicado pra caixa na e-flow. O stack do Singed. No Conqueror. Mas em si, o que o Conqueror tá aqui, não pra destacar. Mas pra dar o dano. Tipo, então quanto mais eu bato, mais dano eu vou ganhar. Então mais a fé eu ganho. Quanto mais a fé eu ganho, eu sou mais forte. Então basicamente eu ganho quase um item completo. Com o stack do Conqueror. Se destacar no máximo eu ganho mais vida. Então, eu quero ver. Ganho pouco de vida. Pra mim, quanto mais, melhor. Só ganho. É uma ótima build. Dá pra encher, hein? Dá pra encher. Porque eu tava aqui. Ah, irmão. O que vem é, lupa? Se é tu que vem, irmão? Aí, desloque. Vamos ouvir. Ih, não vai, irmão. Não foge, não foge. Não tem como, não tem como. Singed 11 barra 1. WTF, Riot? WTF, Riot. Sim, quer dizer, destruindo o game. Destruindo o game. Tem o mundo aqui atrás, né? O mundo é seu. O mundo é nosso. Batei na torre, batei na torre. Tá vado. Aparei a tomar, gente. Eu não vado dele, velho. Eu não vado dele, a minha ajuda é... Calma, calma, calma. Eita, a vida me deu ult. Eita, preio lá. Morri, calma, deixa eu morrer. Mas matou todo mundo. Não. No caso, em síndrome, por causa da eu morri, eu tomei a ult da Vay e do Tairé. Não, a Vay me ultou, não o ultou. Ela ultou todo mundo, na verdade, né? Pegou a ult da galera. Mas foi de boa, assim, gente. GG do nosso time, tá ligado? Eles focaram na gente pra matar. Só depois disso, pra matar o Token morrer a primeira vez agora. A Vay me tá 1,7. Pra 1,9. Então, vence e GG. E a gente nem foi campado. Só pra contar. A gente nem foi campado pro nosso jungle. A jungle deu bastante, foi o quê? Deu um gank? Dois ganks? Dois ganks. Pra fazer tag, tá ligado? O cara ainda manda o jungle disse, cara. O cara ruim pra porra.